Música Próximo Oi, tudo bem? Tudo bom? É, eu vou querer, por favor, uma ral de menta. Tá, e o senhor? Pra mim pode ser uma coca pequena, por favor, e uma pipoca média. Qual carro, senhor? É o Corsa. Corsa, dá só pra pipoca pequena. Falei que não tá de carro esse ano. Tá, não, então faz o seguinte, tem aqui umas cordas da minha mãe e tem um rim meu. Tá no gelo? Tá no gelo. Ok. Pode ser o Combo 1. Combo 1, ok. Eu acho que eu vou querer também uma água com gás, por favor. Água com gás, por já. Aqui é o Joãozinho, dá tchau pra mamãe, dá tchau. A cabezinha. Fica aqui com a Camila, o Joãozinho. Melhor. Algo mais? Faz o seguinte, fica com o Corsa e me dá um choquito. Choquito, ok. Vão querer extra cheddar na pipoca? Acho que eu quero, amor. Tchau, amor? Quero. Tá, eu tenho que dar pra quem? Pro Hélio que tá ali, tá? 15 minutinhos, amor. Aqui é o Nachinho. Tchau, mas. Pó, 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 pó. Oh, no, 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 no.